Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, hoje vamos trazer para vocês, na versão PDF, um texto muito importante sobre logicismo, da edição 2014, do Compênio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica. Esse é um texto editado por João Branquinho e Ricardo Santos. Então, vamos para o nosso Booktuber. Se esse texto faz sentido para você e esse assunto também, inscreve-se logo no nosso canal para apoiar o nosso trabalho online, que os algoritmos só entendem e assim, cliques, tá bom? Resumo sobre logicismo. Discuta-se o programa logicista da aritmética proposto por Frege, descrevendo com algum detalhe o desenvolvimento freguiano da aritmética. O paradoxo de Russo faz surgir uma nova forma de logicismo. Esta nova forma abandona a noção freguiana de objeto lógico, considera as classes como sendo ficções lógicas, e substitui o sistema de Frege por uma teoria de tipos lógicos. Estas propostas são analisadas. Aborda-se também o programa de neologicista, o programa neologicista e abstracionista de Reu e Wright, e discutem-se brevemente versões predicadas do sistema freguiano original. O escrito termina com algumas constelações sobre o programa neologicista. Palavras-chave, aritmética freguiana, paradoxo de Russo, tipos lógicos, neologicismo e predicatividade. Logicismo. O logicismo é a tese de que as verdades da matemática são verdades lógicas, enunciadas por meio de frases que usam apenas vocabulário lógico. O logicismo foi defendido por Gottlob Frege no final do século XIX. No que diz respeito às verdades da aritmética e da análise matemática, mas não no que diz respeito às verdades da geometria. A defesa de Frege não se incingiu apenas a uma posição que reavivava contra Kant, a posição labnesiana de que as verdades da aritmética são exclusivamente produtos da razão pura, mas deu-lhe uma forma bastante particular. As verdades aritméticas e da análise são verdades de natureza lógica. E, importantemente, Frege embarcou no projeto de o mostrar de forma rigorosa e sistemática. Este último ponto é crucial. Ao tentar mostrar como a matemática se reduz à lógica, Frege, para além de nos legar contribuições imorredoras, como é o caso da formalização, de uma forma do cálculo de predicados quantificacional, a ideias técnicas e distinções de grande interesse. Deixou-nos também uma base sobre a qual se pode colocar questões importantes, que, de outra maneira, dificilmente surgiriam. No presente artigo, o leitor dá-se-á conta da influência que os escritos técnicos de Frege ainda têm hoje em dia. Frege formalizou a lógica sobre a qual assenta o seu programa logicista na sua célebre publicação intitulada Begriffschrift, Dotação Conceptual, em 1879. Cinco anos mais tarde, publica Die Engrude en Gland, De Aritmética, uma obra expositória e não técnica, de uma introdução ao logicismo. O Magno Opus de Frege, o Grundgestes der Aritmética, surge em dois volumes, nos anos de 1893 e 1903. Nesta obra, Frege desenvolve de maneira rigorosa a aritmética e partes da análise real, a partir de certos princípios lógicos. Vários comentadores, por exemplo, Guedon, em 1944, observaram que o rigor da apresentação excede o posterior princípio à matemática de Bertrand Russell e Alfred North, No que se segue, vamos descrever em traços gerais, mas com suficiente detalhe, a forma como Frege reduziu a aritmética lógica. Usamos para isso uma anotação simbólica, moderna, e ignoramos certas peculiaridades do sistema freguiano. O sistema de Frege baseia-se no cálculo de predicados clássico de segunda ordem. Este sistema estende a familiar lógica da primeira ordem com igualdade por meio do novo domínio de significância para além do domínio dos objetos sobre o qual se pode quantificar. Admite-se agora também um domínio de conceitos sobre o qual também se pode fazê-lo. Do ponto de vista do cálculo, temos variáveis para símbolos relacionais de várias aridades F, G, H, etc. São as variáveis de segunda ordem, reservamos as letras maiúsculas latinas do fim do alfabeto, X, Y, etc., para as variáveis de primeira ordem. Através destas novas variáveis e repetidas quantificações, podemos exprimir de maneira lógica noções que não estão ao alcance da linguagem da lógica de primeira ordem. Uma noção central para o Frege é a de que equinumericidade, um conceito unário, F, diz-se equinumérico ao conceito unário, G, e escreve-se F, E, G, se esta fórmula diz que existe uma relação binária que estabelece uma correspondência biunívoca entre os objetos que caem sob o conceito F e os objetos que caem sob o conceito G. Note-se que a existência da relação binária R exprime-se através de uma quantificação de segunda ordem, enquanto que a formulação de que esta relação é bionívoca exprime-se na linguagem de primeira ordem. Eis três peculiaridades do sistema freguiano. O sistema tem um operador de descrição definida que modernamente é superfluo, pois as descrições definidas podem sempre ser removidas em contexto como se mostra em Rússia, 1905. As frases em Frege têm referência nomeadamente para os seus valores de verdade. Esses valores de verdade são objetos lógicos, o verdadeiro e o falso. Finalmente, o operador de extensão é um caso particular do operador freguiano, mais lato, que associa cada função de objeto para objetos de um objeto, denominado um curso de valores. O caso das extensões é um caso particular destas associações, pois para Frege o conceito é uma função de objetos para os dois objetos lógicos, verdadeiro e falso. Frege também fala em conceitos de conceitos, portanto, de entidade de uma ordem ainda mais elevada, mas a dedução freguiana da aritimétrica pode ser feita no enquadramento da lógica de segunda ordem. E é isso que faremos aqui. De ora em diante, vamos reservar a palavra conceito para conceito ordinário, como é costume. Então, só para a gente retomar a ideia, note-se que a existência da relação binária R exprime-se através de uma quantificação de segunda ordem, enquanto que a formulação de que esta relação é bionífica exprime-se na linguagem de primeira ordem. Com igualdade. A igualdade ocorre nos quantificadores de existência e unicidade as regras da lógica pertinentes para as quantificações de segunda ordem seguem o padrão das regras de primeira ordem e há apenas a realçar de modo como opera a regra de eliminação do quantificador universal de segunda ordem de uma quantificação da forma para todo F Ft pode deduzir-se para qualquer fórmula de linguagem obtém-se a fórmula substituindo-se as ocorrências da variável x pelo termo de primeira ordem. T Supõe-se naturalmente que não há conflito de variáveis. As reticências indicam um contexto onde a fórmula Ft ocorre há uma correspondente regra para a quantificação existencial de segunda ordem. Esta regra permite estabelecer a seguinte forma de compreensão para os conceitos. Para todo F existe F para todo x. F de x é equivalente a θ de x onde θ de x é uma fórmula qualquer da linguagem em que F não ocorre. Esta fórmula de compreensão permite ver cada fórmula θ de x como definindo um conceito F que faz parte do domínio da quantificação da segunda ordem. O cálculo acima descrito é trivialmente consistente pois a estrutura com um só objeto e com dois conceitos do vazio universal é o modelo do cálculo. A redução da aritmética e a lógica necessita de um ingrediente adicional. Para Frege esse ingrediente extra é a faculdade de poder passar sempre de um conceito para uma extensão. Frege considera as extensões dos conceitos como objetos lógicos. No seu cálculo Frege introduz um operador que associa a cada fórmula um termo de primeira ordem. Do ponto de vista semântico Frege associa a cada conceito um objeto a sua extensão. Este operador é regido axiomaticamente pela célebre lei básica 5 de Frege. A lei básica 5 diz que dois conceitos têm a mesma extensão exatamente no caso em que ambos os conceitos são coextensivos no sentido em que são verdadeiros dos mesmos objetos. Dois a dedução freguiana da aritmética a lógica subsequente ao logicismo freguiano é a lógica de segunda ordem munida do operador de extensão e da lei básica 5 podemos dividir o desenvolvimento da aritmética de Frege em duas partes na primeira parte Frege define um operador de cardinalidade que associa a cada conceito f o número de elementos que cai sob f e deduz o denominado princípio de Hume na segunda parte Frege introduz as nações básicas de aritmética e demonstra os principais os princípios fundamentais da disciplina do ponto de vista sintático o operador que Frege define associa a cada fórmula um termo de primeira ordem o princípio de Hume é diz que um número de elementos que cai sob f é o mesmo do que o número de elementos que caem sob g se e somente se os conceitos fg são equinuméricos o operador de cardinalidade é em Frege definido a custa do operador de extensão famosamente Frege define o número de elementos que caem sobre o conceito f como sendo a extensão do conceito sobre o qual caem as extensões de conceitos equinuméricos com f note-se que o número de objetos que cai sob um dado conceito f o número é uma extensão e portanto um objeto lógico de forma de seguida Frege demonstra o princípio de Hume nesta tradução Frege emprega a lógica de segunda ordem e a lei básica 5 o próprio passo consiste em introduzir as noções fundamentais da aritmética Frege define o número zero como sendo o número de elementos que caem sobre o conceito não ser idêntico a si próprio formalmente zero igual definição de x x diferente de x cada número natural pode ser definido em concreto da seguinte forma 1 é igual à definição de x x igual a 0 2 definição de x x igual a 0 ou x igual a 1 3 igual à definição de x x igual a 0 ou x igual a 1 ou x igual a 2 estes números são objetos lógicos são extensões e são em número infinito a infinitude de objetos não é postulada por Frege é antes deduzida graças à existência de objetos lógicos provenientes de extensão de conceitos se bem que Frege tenha nesta altura cada número natural em concreto tem também números infinitos o número de elementos do conceito universal e portanto não possui ainda o conceito de número natural para definir este conceito necessário considerar a noção do sucessor o objeto y é o sucessor do objeto x se y é o número de elementos que vem para um certo conceito f e x é o número de elementos que vem para este conceito retirando nenhum elemento Frege demonstra facilmente que zero não é sucessor de nenhum objeto que um objeto não pode ter mais do que um sucessor e que objetos diferentes não podem ter o mesmo sucessor para se obter a axiomática de peano de dec para aritmética resta mostrar que cada número natural tem um sucessor e que vale o princípio de indução da matemática A definição de número natural dada por Frege é puramente formal e não apela a nenhuma intuição e procedimento limitado em que por exemplo se imagina que é sempre possível passar de um número para o seu sucessor A ideia fundamental de definição também devida a Richard Dedek ainda é hoje usada no desenvolvimento axiomática da teoria dos conjuntos para explicar essa ideia deve-se introduzir a noção de conceito hereditário para a noção de sucessor diz que o conceito F é hereditário se sempre que um objeto X cai sobre F então se Y é um sucessor de X Y também cai sobre F um número natural é por definição um objeto que cai sobre todos os conceitos hereditários que são verdadeiros de zero os chamados conceitos individuais com esta definição o princípio de indução matemática o qual afirma que as propriedades indutivas são verdadeiras para todos os números naturais deduz-se de forma imediata resta demonstrar que todo número natural tem sucessor para isso define-se a noção de menor ou igual X é menor ou igual a Y se Y cai sob toda propriedade hereditária que é verdadeira de X Frege mostra que para todo número natural X o objeto Z ainda é um número natural que é o sucessor de X formalmente o argumento usa o princípio de indução matemática de forma crucial ponto de vista intuitivo que não é o ponto de vista freguiano para a aceitação de valores de verdades matemáticas aritméticas é óbvio que o número de elementos inferiores ou iguais a digamos 7 é 8 nós diz que se conta zero como tendo um número natural o programa de Frege de redução da aritmética à lógica introduzindo as noções aritméticas fundamentais em termos de nomenclatura lógica é deduzindo os princípios aritméticos fundamentais por meios lógicos está completo paradoxo de Rússia o sinal de pertença não é um símbolo primitivo no sistema lógico de Frege e como vimos o desenvolvimento da aritmética não precisa dele a noção de pertença pode porém ser definida Frege deu-nos essa definição diz que x pertence a y e escreve-se que x pertence a y se existe um f né essa definição revela de forma cristalina a visão logicista a respeito dos conjuntos x pertence a y se somente si y é a extensão do conceito sobre o qual x cai há no logicismo a primazia dos conceitos em relação aos conjuntos o conjunto é sempre algo que advém do conceito em Frege é sempre a extensão do conceito com esta definição de pertença Frege demonstra o princípio de concentração onde θ x é a fórmula qualquer da linguagem dado um objeto x a demonstração condicional da esquerda para a direita usa a lei básica 5 e a condicional inversa usa para além desta lei o princípio da compreensão para conceitos vamos analisar com algum detalhe o argumento para esta segunda acerção condicional suponhamos por hipótese que se tem θ x pelo princípio da compreensão existe o conceito f que é coextensivo com θ tem-se fx como caso particular pela lei básica v z θ z ou zfz por definição de relação de pertença isto quer dizer que existe que x existe e z θ z como se queria em junho de 1902 quando o volume dos Brutts de aritmética já estava do prelo freire recebe uma carta de russo que apontava dificuldade no seu sistema lógico esta dificuldade revelou-se devastadora o sistema lógico de freire é inconsistente com efeito considere-se o conceito de russo definido por r e z que k e z não pertence a z pelo princípio da concreação considere-se que r a extensão de r e r então para todos x x pertence a r implica que x não pertence a x em particular r pertence a r e r não pertence a r isto é uma contradição no pós-fácil da segundo volume dos Grunditz de aritmética freire escreve mesmo hoje não vejo como é que aritmética pode ser fundamentada cientificamente como é que os números podem ser apreendidos como objetos lógicos e trazidos da consideração e não permite mesmo hoje não vejo como é que aritmética pode ser fundamentada cientificamente como é o caso como é que os números podem ser apreendidos como objetos lógicos e trazidos à consideração se não for permitido nem que seja condicionalmente passar de um conceito para a sua extensão pode sempre falar-se da extensão de um conceito de uma classe se não como é que se reconhecem as ações então nós ficamos por aqui e você pode continuar a ler o texto sobre a teoria dos tipos de russa de russa whitehead vou deixar o link aqui na descrição do canal ainda você vai adiantar um pouco mais vai aprender muita coisa importante com esses autores sobre as tensões do projeto de russa e para ir caminhando para o final você vai ler esse texto é muito interessante você precisa ler com muita calma o neologicismo para nós que importava o neologicismo nós já começamos e aí você fica com a tarefa de pegar esse texto de Fernando Ferreira e melhorar ler a via preditativa dialogar debater discutir isso que é importante ok muitas referências o texto é muito rico nós queremos agradecer a você por ter estado conosco até o final e dizer a você que este canal é o Zivacida Academy é um canal experimental e nós estamos aqui tentando socializar o conhecimento portanto inscreve-se no canal clica no sino compartilha com as pessoas e vamos lá